Thomas Adams Jr., 1818-1905, foi um inventor e fotógrafo estadunidense. Iniciou a produção e comercialização de uma goma de mascar denominada chiclete. Em 1872 conheceu através de um ex-general mexicano chamado Antônio Lopes de Santa Ana Magoma, que mascava a produzida a partir de uma seiva extraída de uma planta denominada chiclete, que significa x igual a boca e clé igual a movimento. Comprou uma grande quantidade do produto com a intenção de produzir pneus e outros produtos. O produto não servindo para a produção de pneus e outros materiais. Porque era muito mole, adicionou alcaçuz ao produto para adquirir sabor, criando o chiclete com sabor não original da seiva. Posteriormente, substituiu a goma por uma cera parafinada derivada do petróleo. O produto não se houve esta. Houve esta semana. Por exemplo, o produto não se houve? O produto não foi. O produto não se houve? Aprender a England. Então, o produto não se houve, porque vai para o curso de barnal, E é isso, é isso. E é isso, é isso. Obrigado.